É interessante porque as pessoas elas não entendem que Deus ao nos criar, como o Senhor mesmo falou, e nos chamar como imagem e semelhança dele, um Deus criador, criativo, nos chama também a sermos criativos. E é isso que a teologia chama de mandato cultural, é aquele chamado a fazer uso dos recursos dados por Deus para fazer prosperar, para trazer benefício para a vida. Diante dessa perspectiva então, fé e trabalho se relacionam de que maneira? De uma maneira muito forte, porque eu não posso separá-los, porque o meu Deus é um Deus onipresente. Eu não posso ter um Deus da fé e um Deus do trabalho, eu não posso ter um Deus da riqueza e um Deus da pobreza. O meu Deus, ele é o Deus, é o Senhor, o Salmo é muito claro sobre isso, né? O Senhor é o Senhor de toda a terra e tudo o que nela contém, inclusive o meu negócio. Talvez a melhor maneira de a gente responder isso seria assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nos meus negócios, no meu trabalho. Por que só na minha vida, ou aqui, na minha igreja? Não, em tudo aquilo que eu faço. Então é uma coisa interessante, eu sempre gosto de brincar, e às vezes quando a gente está fazendo essas viagens e comentando sobre isso, dizem quando chega algum empresário e fala, puxa vida, olha, eu, nossa, assim, quando eu me estabilizar, quando eu conseguir a minha empresa, assim, puxa, eu quero, olha, eu gostaria de ser um missionário, eu gostaria de me dedicar mais à obra do Senhor. E eu sempre provoco, por que não já agora? Por que você não dá testemunho agora? Tem até um estudo muito interessante, que eu também gosto muito de repetir, Se você pegar um cristão médio, dos 25 aos 65 anos, imagine que ele vá todo domingo a um culto. Em média, ele vai passar, desse período, 25 a 65 anos, ele vai passar 3 mil horas na igreja. Só que ele vai passar 80 mil horas no trabalho. Então você imagina, não tem como eu deixar o trabalho fora da fé. São 80 mil horas no trabalho e 3 mil horas na igreja. Então esse testemunho, ele também tem que ser, a minha identidade, ela não é uma identidade só quando eu estou no banco da igreja. Ela é uma identidade também, ou no meu trabalho, ou no meu negócio. Aliás, através do meu negócio, é uma maneira incrível de eu entregar o amor de Deus. Criando novas coisas, atendendo as necessidades, no meu caso, produzindo alimentos para as pessoas, ou sendo um médico, daí que a gente descobre a questão da vocação, a questão do trabalho. O trabalho, por exemplo, na Bíblia, ele tem mais referências do que oração. Porque Deus, ele dá uma importância. Aliás, a Bíblia, talvez um dos versículos mais difíceis para mim, é Tessalonicenses. Onde é muito claro que ele diz, né? O homem que não quer trabalhar, também não coma. Como é duro isso. Principalmente para nós, que às vezes se envolvemos na obra social, né? Mas e aí? Qual é a porta de saída? Onde está o trabalho? Onde vai chegar? Então, esses são alertas que a gente dá nessa questão da fé e do trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto